Boa noite. Iniciamos agora o WebASA de hoje, Direito e Inteligência Artificial. Vamos convidar o professor Fabiano para se juntar à live. O professor Fabiano já está nos assistindo. Já fiz o convite. Olá. Olá. Boa noite, professor. Tudo bem? Está me ouvindo? Uma honra. Ouvindo bem. Tudo certo. Uma honra ter conosco. Aceitar esse convite da ESA. O professor Fabiano, que já é nosso parceiro, esteve aqui em Santa Catarina no passado, agora está online por conta das circunstâncias. O professor Fabiano vai falar sobre Direito e Inteligência Artificial. Ele que é doutor em Direito pela UNB, coordenador, líder do grupo de pesquisa doutorial Fabiá, foi coordenador do projeto Vitor do STF e é professor da UNB atualmente. A gente combinou que o professor vai fazer uma explanação de 30 minutos, mais ou menos. Quem estiver nos assistindo já pode enviar as questões, nós vamos anotá-las. E ao final, então, faremos um debate com base nessas perguntas e outras que a gente já organizou aqui. Professor Fabiano, pode dar início à sua fala. Obrigado, Janis. Primeiro, gostaria de agradecer muito o convite. É uma satisfação estar de volta com vocês, mesmo que virtualmente. A gente já está se acostumando mais nesse mundo virtual, em razão da pandemia. Eu estou vendo ali entrando um monte de gente conhecida. Eu tive o privilégio de ser professor por um tempo aí em Santa Catarina também. Então, é muito bom revê-los. Esses dias veio um aviso que há um ano atrás, mais ou menos, eu estive aí falando na OAB sobre IA. Então, é muito bom voltar na Santa Catarina. É muito bom falar com vocês. E a minha fala aqui vai ser no sentido de algumas provocações, algumas reflexões sobre a advocacia e os reflexos da IA. Então, a gente vai falar de algumas novidades da IA, alguns conceitos já tradicionais da IA, mas que são importantes para a gente também trabalhar naquele sentido de desmistificação. E agora a gente está num momento muito, assim, oportuno, muito importante, porque a gente percebe já mais concretamente quais são as oportunidades desse caminho que, assim, não é só a minha fala, mas é uma fala que concorre a maioria dos autores que trabalham sobre direito IA, que é um movimento irreversível da inteligência artificial na nossa profissão, nas mais diversas carreiras jurídicas. Então, nesse sentido de irreversibilidade, a gente também deve ter um nível de atenção, e especialmente, a minha fala vai ser muito nesse sentido hoje, especialmente identificar necessidades e necessidades barra oportunidades para nós de estudo, de pesquisa, de aperfeiçoamento. E, nesse sentido, também, eu já também parabenizo a ESA pela iniciativa. As escolas da advocacia estão desempenhando um papel importantíssimo nisso, haja vista que são muito raras as disciplinas que abordam tecnologia, especialmente raras as disciplinas que abordam IA no direito, né? Então, as escolas, para os profissionais do direito, elas têm um papel muito importante nessa área. E a minha fala se inicia com uma pergunta que eu gostaria que todos, de alguma forma, refletissem. Quanto da rotina de vocês, diária, é impactada por trabalhos que são repetitivos, que são enfadonhos, que são desgastantes, mas que são muito distantes da excelência das especialidades que vocês exercem. E, nessa mesma medida, na medida em que trabalhos repetitivos, trabalhos cansativos ocupam muito da rotina, o que vocês percebem que tem impacto no trabalho, vamos dizer assim, de excelência estratégica do conhecimento de vocês? Aquilo que vocês sabem, estudam, se atualizam, quanto disso vocês conseguem se dedicar ao longo de uma jornada de trabalho? E a IA, ela vem justamente como uma oportunidade, uma oportunidade do bem, ou uma oportunidade para o mal, mas uma oportunidade para trabalhar justamente nesse sentido de retirada de atividades, de trabalhos repetitivos, e enfadonhos das profissões jurídicas. para que a gente tenha mais tempo, e, portanto, consiga incrementar a qualidade do nosso trabalho. Basicamente, vocês vão ver, eu vou falar rapidamente sobre as aplicações, que a IA tem mais destaque hoje em dia no direito, ela serve justamente para isso, como um mecanismo de apoio, um mecanismo que é importante, uma oportunidade, e eu também vou trazer para vocês brevemente na minha fala, um panorama sobre o tratamento estratégico que alguns países de ponta estão dando para a aplicação da IA, e isso serve como, vamos dizer assim, um motivador e um aviso de que nós temos também uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de produção de riquezas, nesse sentido, que a gente tem que também seriamente ficar atento. E, por último, também a minha fala vai também muito breve, no sentido de que, como qualquer tecnologia, qualquer impacto da tecnologia, a gente também tem que ter a exata noção dos cuidados que a gente deve promover. Na medida em que o ambiente ainda não é regulado, e eu também não tenho uma clareza sobre qual o nível de regulação que se deve ter em áreas que são tão inovadoras, mas a gente tem que ter, e isso está sendo construído no Brasil de forma muito sólida e de forma síncrona com esses países que tratam a IA como ponta de tecnologia, parâmetros mais claros de uso e de desenvolvimento de sistemas de IA, especialmente para o direito que trabalha com dados, com informações que, se não privadas ou se não protegidas por segredo, são com certeza sensíveis. E nessa medida da sensibilidade, a gente também tem que ter o proporcional cuidado. Então, essa vai ser justamente a minha fala. E depois, eu vou tentar ser o mais breve possível, eu sou muito empolgado para falar de IA e direito quando me dão oportunidade, mas o mais importante também é receber dúvidas, perguntas, porque a gente está construindo uma ciência, a IA é multidisciplinar, e a IA é muito incipiente ainda no direito como um todo. Então, a gente vai abrir espaço para esse debate, para essas conversas que são muito importantes. Eu começo a minha fala trazendo dois exemplos que certamente quem está nessa live e que se interessa minimamente por IA já deve ter ouvido falar desses dois exemplos que eu vou trazer. Mas eu vou trazer esses exemplos não para ilustrar, porque vocês já devem saber, mas especialmente para marcar as características da IA. E isso é extremamente relevante para a gente afastar também aquele grau de instabilidade, insegurança que a gente tem com as tecnologias mais novas. O primeiro deles é que vocês devem ter ouvido falar que a IA ganhou muito destaque lá por 16, 17, quando um software, baseado basicamente em machine learning, compreendeu e aprendeu sobre as regras do xadrez. O xadrez, no caso, o xadrez chinês, que é conhecido como Go, e muito rapidamente esse software ganhou do campeão humano em xadrez chinês. O xadrez chinês é conhecido como aquele jogo de tabuleiro que tem a maior variabilidade de jogadas, muito mais complexas que o xadrez nosso ocidental. Então, isso causou um espanto muito grande. Como que a máquina tem tanta habilidade, tanta capacidade, raciocina tão bem? Meu Deus, essa máquina vai acabar com a humanidade. E isso só reforça aquele mito que é associado aos filmes que a gente vê e tudo mais. Mas, basicamente, eu queria chamar a vocês uma reflexão. Esse mesmo mecanismo de inteligência artificial, machine learning, é uma sub-área da inteligência artificial, ele é absolutamente inepto para qualquer outro tipo de atividade cognitiva. Então, esse mesmo super-mega serviço de IA que ganhou do campeão de xadrez chinês, ele não serve absolutamente nada para fazer predição de cenário da COVID-19. ele não serve absolutamente nada para fazer classificação de repercussão geral como o Vitor fez. Porque a IA tem uma característica muito específica, é isso que é importante dessa fala. A IA, ela reproduz parte da atividade cognitiva humana. A reprodução é parcial e ela é parcial e diretamente proporcional à identificação de um desafio, de um problema específico. Então, quando a gente falar em desenvolvimento de IA e uso de IA, a gente vai falar mais especificamente de problemas específicos. Então, para cada problema específico, a gente consegue desenvolver uma boa solução de IA. Não existe, portanto, nem suporte na matemática, nem qualquer tipo de fundamento nas teorias da IA para aquela ideia de uma superação da inteligência humana, que provavelmente esse equívoco é causado justamente por utilizarmos o próprio termo inteligência. Então, a gente tem essa ideia de que é algo uma reprodução ou não. São parciais representações da atividade cognitiva humana. Ponto. Então, não está aqui para superar, para escravizar a inteligência humana, nada disso. A própria matemática que a gente conhece hoje não permite isso, porque a gente precisaria de mais recursos matemáticos para imaginar uma atividade de inteligência artificial tão ampla quanto a cognição humana completa. Ponto. Um outro exemplo que também, certamente, todos vocês já ouviram falar é do juiz robô da Estônia. Então, a IA está aí vindo da Estônia para substituir a atividade que é uma atividade nobre na aplicação do direito, que é a atividade dos magistrados. E isso também chega a ser até um desserviço a gente imaginar que a inteligência humana tem hoje um papel, perdão, a inteligência artificial tem hoje um papel de substituição da atividade cognitiva e dos atos mais complexos. Vocês todos são profissionais do direito, vocês sabem muito bem que a nossa atividade jurídica do advogado, do Ministério Público, das carreiras jurídicas como um todo, do próprio magistrado, é impactada com uma série de nozinhos, uma série de fluxos processuais, procedimentais, melhor dizendo, que podem ser muito mais facilitados do que a gente imaginar que os atos mais complexos, como, por exemplo, a sentença, um acordo ou mesmo uma petição do advogado, seriam. então não tem sentido a gente imaginar um desenvolvimento de IA a não ser como um caráter mais marcante, mais impactante, os robôs dando sentenças e tudo mais. Se a gente for analisar até o próprio caso do juiz robô da Estônia, ele é muito específico para casos que são repetitivos de valores mais baixos e tudo mais, então eles se afastam também do grau de complexidade que é natural dessa atividade. Então, sobre esse ponto de vista, o que eu quero ressaltar é o seguinte, a inteligência artificial é um mecanismo de suporte e suporte especialmente para essas atividades que são mais repetitivas e simples, que consomem nas nossas profissões muito das nossas energias, muito do nosso tempo e muito dos nossos esforços. São talvez elas aquelas atividades que mais causam, por exemplo, doenças associadas ao exercício profissional. Então, sob esse ponto de vista, se a gente tem uma preocupação por retirar essas etapas menos estratégicas, auxiliando as atividades mais estratégicas, a gente consegue para todas as profissões aquilo que eu creio que seja a aspiração de todos nós, melhor qualidade no exercício da nossa atividade profissional e melhor qualidade a gente pode associar a melhor desempenho. Todos nós temos diariamente exigências de desempenho, advocacia, magistratura e todas as carreiras, mas não só desempenho, um desempenho substantivo, um desempenho aliado à qualidade. Pense em como seria bom, eu já tive a honra de ser advogado, pense em como seria bom se ao sermos advogados pudéssemos direcionar toda a nossa jornada para aprimoramento de teses, para descoberta de novas teses, para enfrentamentos que não os enfrentamentos que nos consomem todos os dias, de leituras, de peças repetitivas, de procedimentos que são padronizados e tudo mais. Então é nesse sentido que eu creio que a inteligência artificial tem uma grande aplicação. E paralelamente a isso, eu queria falar com vocês algumas outras características que eu acho que a inteligência artificial pode estar associada. Veja, a nossa carreira, especialmente a carreira da advocacia, ela está muito associada a uma busca de dados, uma busca de informações. E se a gente tiver mecanismos tecnológicos para isso, que a gente pode chamar a grosso modo de mineração de informações, a gente ganha aí um potencial que talvez os advogados mais antigos perceberam quando os primeiros mecanismos de busca foram instalados. Antes a gente tinha que fazer uma busca nos repositórios escritos, nas fichas e tudo mais, a informática veio para incrementar isso e hoje a IA está aí para fazer isso com muito mais velocidade, muito mais precisão. A gente trabalha sempre com a IA com índices de precisão e isso para nós das carreiras jurídicas é muito importante. Obviamente que é uma das coisas que a gente sofre muito impacto é a associação de um raciocínio que é basicamente um raciocínio lógico das tecnologias e portanto que impacta também a IA com o raciocínio jurídico ou raciocínios jurídicos eu acho que talvez isso seja uma melhor forma de expressão a gente na faculdade a gente estuda muito o raciocínio jurídico como se fosse algo singular mas não tem várias nuances várias facetas mas a IA dentro das tecnologias ela também tem um diferencial que consegue captar essas nuances então diferentemente daquilo que a gente tradicionalmente no direito se chama de subsunção aplicação lógica ou raciocínio a IA ela vai além disso porque ela trabalha através de uma coisa que para nós não é muita dificuldade no direito que é o volume então com muitos dados ela consegue perceber as nuances inclusive nuances linguísticas então o uso sofisticado da linguagem que é uma característica do direito ela consegue ser percebida com muita precisão por parte de mecanismos de IA vocês perceberam que eu estou falando aqui bastante de IA e certamente vocês têm aí já no vocabulário de vocês redes neurais machine learning deep learning a IA ela pode ser considerada o gênero dessas espécies basicamente hoje as ferramentas que a gente está utilizando mais no direito elas utilizam fortemente uma subespécie da IA que é a machine learning ou seja o aprendizado de máquinas que basicamente busca por meios artificiais através da identificação de padrões fazer uma projeção uma predição daquilo que seja uma ação uma decisão decisão não no sentido jurisdicional nosso mas uma decisão como uma ação uma tomada de ação seja uma recomendação seja uma reunião de dados seja uma junção de dados que tem algum nível de similaridade então por aí a gente vai sofisticando muito então deixa eu só tomar uma aguinha aqui Brasília está frio e seca e aqui também esfriou bastante aí a gente sabe que está bem frio então as aplicações vamos dizer assim de ações de condutas no direito são muitas então separação de dados tratamento de dados permissão de análise e avaliação de estratégias de dados recomendação de decisões então sempre configuradas nesse sentido de suporte então talvez a primeira pergunta e eu já já tive momentos de fala em diversos locais a primeira pergunta é a carreira jurídica está fadada a substituição obviamente que não obviamente que não justamente porque a gente fala nesse sentido de que toda a teoria e toda a estrutura lógica da IA é de suporte obviamente também que alguns atos que são repetitivos enfadonhos e provavelmente nocivos a nossa carreira a IA está ali para fazer então ela vai nos permitir uma dedicação às nossas especialidades sejam elas as mais diversas e mais aqui entra vamos dizer assim a atualidade da fala na virada de 18 para 19 então portanto muito recente alguns países que são centrais na produção de tecnologia quais sejam os países que compõem a União Europeia destacadamente Inglaterra Holanda e Alemanha Canadá Estados Unidos e eu estou falando assim mais da nossa realidade mais palpável a Índia é muito avançada a China é espetacularmente avançada mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de acesso de intercâmbio de literatura mas dentro desses países vamos dizer assim dessa tradição todos eles estão de alguma forma na mesma toada e perceberam então nessa virada 18, 19 portanto muito recente que a IA ela vai impactar fortemente na construção do PIB então portanto na robustez da economia como um todo e como ela é multidisciplinar ela vai impactar fortemente nas mais diversas especialidades aplicadas e aqui eu falo por exemplo medicina em que a IA ela é muito avançada muito desenvolvida a gestão governamental empresas de um modo geral e também na área jurídica então assim há um consenso tanto é que os Estados Unidos recentemente expediu uma ordem executiva para fazer para expor todo o planejamento estratégico institucional e estatal da inteligência artificial e disse nesse documento expedido pela Casa Branca estamos na era da IA isso é muito importante porque tem um significado muito grande da gente perceber que é algo que é atual algo que é oportuno e algo que se nós nos dedicarmos um pouco a gente consegue transformar isso em melhoria em riqueza em oportunidade e isso mais do que nunca é oportuno frente a crise mundial face aos reflexos inegáveis que a pandemia está causando a todas as profissões a todas as atividades então a gente tem que também perceber isso como estratégico e mais do que perceber isso como estratégico é perceber que na medida em que a gente estrutura IAs de uma forma sólida de uma forma robusta então se a gente desenvolve IA e se a gente aplica IA com referenciais de solidez de robustez isso tem valor então por exemplo a estratégia nacional de uso uso e desenvolvimento de IA na Alemanha busca através de referenciais éticos para o uso e desenvolvimento de IA criar uma marca uma marca de confiança eles falam nesse documento em uma IA made in Germany então na medida em que compradores de IA cheguem a ter contato com uma IA desenvolvida na Alemanha que tem o selo made in Germany esses compradores fiquem mais tranquilos sabendo que aquilo foi desenvolvido e que aquilo a partir do momento da sua aplicação tem um monitoramento com responsabilidade ética né então isso é fundamental porque a gente que vem a minha formação é em teoria do direito a gente que vem dessa área de teoria de ética a gente sempre percebeu que esses estudos ficavam sempre e isso a literatura ela nos prova especificamente na ética aplicada a IA que existia um pano de fundo para isso mas quando se falava em desenvolvimento de alguma forma isso se tornava um pouco mais frágil né e a partir então de 18 para 19 se constata vamos dizer assim valor concreto a um desenvolvimento sério consistente e eticamente suportado da IA para o direito né e a partir disso então o que a gente precisa fazer consolidar referenciais para nós a gente está trabalhando num ambiente que é hiporregulamentado a gente tem regulamentações que se comunicam né então há um diálogo dessas fontes mas não há propriamente uma regulação da IA o próprio CNJ e eu faço parte de um grupo de trabalho que está indicando parâmetros éticos para IA tem essa preocupação de dar referenciais e nessa fase que a gente está hoje a gente precisa refletir fortemente sobre parâmetros os mais concretos possíveis obviamente que a gente não consegue descer a um nível de concretude porque o tema ele é abstrato né mas o mais concreto possível para que tanto o uso quanto especialmente o desenvolvimento de IA para o nosso direito seja e o nosso direito é muito particular então a gente precisa efetivamente ter uma customização nossa porque senão a gente vai estar sendo basicamente laboratório para aplicações de IA por exemplo desenvolvidas para advocacia nos Estados Unidos que é completamente diferente da advocacia brasileira né em termos de judicialização é completamente diferente em termos de volume lá a IA é para o e-discovery que é um momento pré-judicial aqui a nossa atividade ela é muito mais ainda pela cultura brasileira muito mais judicial então a gente precisa ter essa noção de que aqui a gente tem um sistema que é sui gênis praticamente nesse sentido né e aqui então portanto é uma oportunidade para todos inclusive para a advocacia exercer um papel de destaque e entrar nos mais variados campos de uso da IA uma outra pergunta já caminhando mais para a finalização dessa minha fala inicial que todo mundo fala todo mundo faz é o seguinte veja eu ouvi falar muito de IA eu vou até me matricular agora num curso de programação será que eu preciso voltar para fazer faculdade de ciência da computação óbvio que eu sou favorável que nenhum conhecimento atrapalha né mas não é a relação ela é multidisciplinar o que é muito importante para nós é o seguinte o profissional do direito ele é o especialista do desenvolvimento de soluções de IA não só na criação de IA o desenvolvimento criacional como também soluções durante a aplicação um dos princípios básicos da IA é o permanente é o permanente monitoramento porque nada impede de qualquer sistema sofrer algum desvio ao longo do tempo porque os dados vão se mudando vão se alternando e se tiver algum desvio precisa monitoramento essa fase é prevista em qualquer sistema sério de desenvolvimento de IA que é a fase de controle e o papel do especialista é fundamental então assim se eu sou especializado em direito eleitoral eu tenho muito a contribuir em IA para por exemplo as deep fake news se eu sou especialista em processo civil meu Deus do céu o processo civil basicamente ele é estruturado em cima da cognição judicial sobre prova basicamente é esse o sistema a prova construída a partir de inteligência de mecanismos de inteligência artificial enviasados para o mal ela não é aferível ela não é detectável por sistemas de perícia tradicional então veja se eu não tenho as armas da IA para me prevenir do mau uso da IA todo o sistema judicial pode estar fazendo um juízo de cognição sobre algo que é forjado percebam a oportunidade nisso então o especialista de processo o tributarista o fiscalista o administrativista então são todas as especialidades jurídicas elas são muito requisitadas elas são muito úteis porque nesse conhecimento especialista está a capacidade de identificar os potenciais de auxílio à máquina aquilo que não é vamos dizer assim o essencial o estratégico aquilo que é o periférico aquilo que toma um tempo mas que não conduz ao cerne o que a gente chama de causa raiz ou alguma coisa assim a causa raiz está no profissional mas todo o apoio pode ser de alguma forma estruturado pela máquina então nesse sentido eu acho que a gente tem a gente está dentro dessa vamos dizer assim dessa revolução tecnológica ou algum termo mais ou menos como esse muito bem postado porque a gente de alguma forma também em face dos nossos muitos problemas de aplicação do direito a gente também tem dado algumas soluções o projeto Vitor talvez tenha sido pioneiro nesse sentido mas a partir disso vieram muitos outros projetos hoje por exemplo o nosso grupo de pesquisa tem o mandamos que impacta direto no mecanismo de intimação e citação para tornar isso muito mais rápido eu me lembro na época da minha advocacia não faz tanto tempo assim é um drama você aguardar as intimações o cumprimento das intimações e o cumprimento adequado disso então a IA ela pode acelerar muito 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 isso ela é portanto algo que pode contribuir mas como qualquer tecnologia ela pode e é a gente não pode ser ingênuo de pensar diferente ela é também desvirtuada então a gente tem que ter esse conhecimento o conhecimento é fundamental nisso para poder também trabalhar num sistema de proteção a todo o sistema jurídico baseado nos princípios mais puros mais simples do republicanismo do estado democrático de direito da justiça substancial senão isso tudo também pode ruir pelo mau uso da tecnologia eu acho que a minha fala foi mais assim uma provocação nesse sentido eu não sei Jane se tem alguma pergunta já que foi colocada ali temos várias perguntas professor primeiro eu queria perguntar se está conseguindo me ouvir bem porque meu fone acabou a bateria tudo certo? perfeito tudo certo então a gente teve várias perguntas primeiro eu queria fazer uma fala rápida com base nos comentários do que o professor falou primeiro sobre o papel das escolas de advocacia realmente é uma coisa que a gente se preocupa bastante com isso a gente sabe que a advocacia tem transformação lógico a gente tem uma grande massa de jovens advogados que não tiveram contato com isso na graduação e a gente tem mais da metade ainda que são advogados que já estão há tempo na carreira e precisam se atualizar então essa é uma preocupação nossa e estão sempre de portas abertas para conversar para fomentar realmente o debate a respeito e quanto ao papel do advogado esse conflito entre advogado e máquina supostamente que existiria aí eu particularmente leciono na ESA algumas matérias sobre marketing advocacia gestão advocacia questões correlatas e essa é uma preocupação que as pessoas tem e que elas nos relatam bastante durante as aulas agora com essa questão de inteligência artificial onde eu fui falar de um sistema que tem que auxilia a gestão do escritório que faz a leitura até uso aqui no escritório faz a leitura de intimação e ele já te retorna a tantos por cento disso ser um prazo para tal coisa e ele já calcula o prazo só coloca sim ou não se não corrige e aí as pessoas ficam preocupadas como que vai ficar o mercado de trabalho para o advogado para isso e eu vejo uma frase que eu ouvi uma vez agora eu não me recordo de quem foi mas achei muito interessante que é se não quer ser substituído por uma máquina não trabalhe com uma máquina então realmente aquelas pessoas que estão ocupando postos de trabalho como advogado que na verdade é mais o control c control v e que não estão tão na atividade fim especificamente criativa do advogado realmente tem um risco de perder espaço de trabalho para essas máquinas mas isso por outro lado é uma oportunidade para elas poderem se especializar realmente em áreas do direito na advocacia em si e utilizar dessas dessas ferramentas para maximizar a sua força de trabalho então com base nisso a gente teve várias perguntas eu vou na medida do possível a gente vai tentar ler todas eu vou começar da primeira deixa eu encontrar aqui o João questionou se o projeto Vitor tem previsão de em algum momento promover legal fundamentação de robô para o IA não sei se teve um erro de ditação ali se em algum momento o Vitor teria a intenção de criar fundamentação também pela inteligência artificial boa pergunta obrigado João vou contar um pouquinho então agora para vocês do Vitor o Vitor ele é um projeto que foi imaginado para 15 meses projeto inicial de 15 meses foi entregue durante os 15 meses mas daí a gente teve uma felicidade porque no começo também todo mundo ficava um pouco assustado assim ai meu Deus o que vai ser essa IA inclusive o pessoal dos servidores lá do STF a gente fez todo um trabalho para explicar o que seria a tecnologia para todos ficarem calmos que na verdade era para melhorar o ambiente de trabalho e tudo mais então daí o Vitor depois desses 15 meses a gente fez a entrega daquilo que estava previsto no projeto original ele foi renovado porque se entendeu que ele podia contribuir mais dentro do mesmo problema específico o problema específico do Vitor é um sistema de IA capaz de identificar temas de repercussão geral já reconhecidos então assim houve um reconhecimento por parte dos ministros de um determinado tema esse tema tem uma tese então tem uma descrição e a partir disso o trabalho dos servidores humanos era além de todo o processamento daquele pacote de dados e organização daquilo tudo e identificar se aquilo que estava chegando ao Supremo estava ou não estava dentro de algum daqueles temas reconhecidos o problema do Vitor dentro daquela minha fala inicial de que a IA é tão melhor quanto o problema for mais específico o problema do Vitor é esse aí a gente percebeu no Vitor que para chegar ao reconhecimento de classe de repercussão geral a gente teria uma etapa anterior também que seria muito importante que seria a identificação de algumas peças dentro de um processo então onde está lá o RE onde está o agravo de RE onde é que está o acórdão e tudo mais algumas peças eram importantes porque o humano entende que essas peças são relevantes para se fazer o trabalho cognitivo de se classificar a repercussão geral na apresentação eletrônica do processo e vocês sabem que o STF recebe vários tipos de bases de processo não se tinha essa funcionalidade aí então a gente acrescentou isso como até uma etapa nova que seria mais útil a classificação temática que era o projeto original muito bem aí o movimento foi de percepção de que realmente algum conforto a mais o Vitor poderia proporcionar que antes alguns servidores até servidores de gabinetes porque o Vitor ele trabalha na secretaria judiciária que está ligado à presidência do STF ele está fora dos gabinetes alguns servidores dos gabinetes começaram mas será que a gente também tem esse trabalho repetitivo aqui de identificar onde é que está tal peça será que o Vitor não faz também isso então o Vitor ele foi renovado e agora ele foi estendido então assim o Vitor não é passado ainda ele é presente também nesse sentido além da manutenção toda que toda IA tem que ser feita e tudo mais ele foi ampliado nesse sentido e isso para nós é muito bom porque de alguma forma a percepção das pessoas de que primeiro ele não tira o trabalho de ninguém e segundo ele torna o trabalho das pessoas mais otimizado por quê? porque esses servidores eventualmente que antes estavam sobrecarregados em fazer leitura de PDF e organização eletrônica de PDF até identificação tagzinho alguma coisa assim agora eles têm na rotina deles de trabalho uma oportunidade por exemplo de identificar esse é um processo totalmente sui gênesis talvez aqui esteja nascendo uma tese e encaminhar para quem de direito vai fazer análise de uma tese nova ou não é um trabalho mais nobre é um trabalho mais estratégico até mesmo para o STF e para todos nós que dependemos de alguma forma de mecanismos de celeridade celeridade portanto sempre com qualidade então nesse sentido o Vitor tem esse papel muito específico então respondendo agora mais objetivamente a pergunta do João não o Vitor não pode até existir um outro projeto de um outro robô até onde eu sei não existe mas pode vir a existir um projeto de um outro robô que venha trabalhar em algum sistema de apoio à decisão ou alguma coisa nesse sentido a literatura ela é rica nesse sentido não era uma opção nossa não é uma opção a gente trabalha muito dessa de forma especulativa no nosso grupo de pesquisa com relação a vamos dizer assim as atividades fim a produção fim então a produção fim de sentença a produção da peça inicial que é da advocacia dos recursos e tudo mais a gente está muito mais preocupado hoje a gente tem um projeto chamado Júlia que é o mapeamento a Júlia é assim vamos dizer assim é uma grande extensão é um mapeamento de todos os fluxos de um processo ordinário para verificar onde que uma ferramenta de IA pode otimizar tempo otimizar tempo e desempenho o Mandamos por exemplo que está em desenvolvimento agora com o calendário até em dezembro ele trabalha com citações e intimações a gente tem a expectativa que ele pode reduzir em até 20% o tempo médio de um processo se a gente falar e vocês eu tenho certeza que sabem até melhor que eu que hoje no Brasil o tempo médio de um processo é de 10 anos e 2 meses se a gente desenvolve uma solução que possa eventualmente reduzir isso em 2 anos óbvio que a aplicação não é para o Brasil inteiro mas assim que possa impactar em 20% nossa é brutal eu penso a contribuição numa etapa que é assim basicamente do tempo perdido porque é algo que está aguardando ser feita uma diligência e eventualmente essa diligência ela não é feita da forma como o regime processual determina e isso atrasa todo o processo e acaba repercutindo nesses 20% de demora global então nisso que eu acho que está agora a nossa energia a gente não tem eu sempre brinco isso por onde eu passo a gente não tem perna para tanta coisa então a gente está concentrando naquilo que pode impactar mais e não afetar o que é nobre da profissão jurídica fazendo um resumo seria isso né sim professor então complementando o professor falou e já introduzindo uma pergunta que eu vi que eu achei interessante foi questionado sobre robôs que ao utilizar inteligência artificial que fariam discriminação a minha dúvida e o meu comentário seria no seguinte sentido então a inteligência artificial nesse sentido ela é utilizada a partir de raciocínio lógico estatístico de certa forma matemático então por isso que daria esses problemas de discriminação porque na verdade ele está se baseando em determinados fatos concretos e sem analisar outros fatos porque ele não consegue compreendê-los ele consegue compreender apenas aquilo que é objetivo basicamente como é que machine learning funciona a gente seleciona um conjunto de dados um dataset quanto mais volume nesse dataset e mais trabalho de curadoria desse dataset melhor vai ser o desempenho da máquina então os exemplos da literatura por exemplo Compass é o exemplo mais eu acho que difundido sobre aplicação tecnológica preconceituosa na verdade é o seguinte o dataset que foi selecionado é que é preconceituoso porque o algoritmo em si o algoritmo é neutro então aquilo que vai dar o encaminhamento é neutro mas o dataset e é aqui no dataset que a gente tem que trabalhar com requisitos éticos eu escrevi um livro recentemente justamente sobre isso parâmetros éticos para IA por exemplo às vezes aspectos que são muito singelos mas a equipe que faz a curadoria desse dataset ela deve ter representatividade inclusive de vulneráveis inclusive daqueles que sofrem por exemplo preconceitos baias porque nessa medida de alguma forma óbvio que a gente não elimina isso mas a gente equaciona já de partida visões que são visões também que percebem as vulnerabilidades então resumindo essas soluções de IA que são preconceituosas elas reproduzem o preconceito que é da pessoa ou das pessoas que alimentaram aquele dataset então eu até vejo que nesse ponto é um aspecto positivo só nesse ponto é um aspecto positivo da IA que ela torna flagrante que a experiência humana ela é preconceituosa e que a gente precisa urgentemente tratar disso porque a gente tem uma empatia maior com a decisão humana com a ação humana quando é máquina a gente não tem empatia a gente diz ah, preconceituou não na verdade a gente tinha por exemplo no Compass tem ainda a gente percebe que os Estados Unidos estão enfrentando um problema muito sério disso tem um problema humano de preconceito racial e o Compass ele reproduziu isso como um reprodutor de parte de atividade cognitiva humana mas veja é muito mais fácil reprogramar um dataset do que reprogramar a cabeça de pessoas que são preconceituosas então quando um sistema deixa de inteligência artificial quando ele vai fazer uma decisão na verdade a fundamentação dele a decisão em si foi tomada por quem programou e não pelo próprio sistema ele está apenas reproduzindo seria isso? Em essência sim porque quem programou que organizou aquele dataset não que ele diga o resultado final da nossa decisão mas quem projetou a arquitetura é sim quem desenvolveu o sistema de IA então por isso que essa é a fase que é fundamental ter referenciais ter guias e outra característica também que é fundamental assim como toda a atividade humana é falível se a gente está trabalhando com mecanismos de alguma forma de reprodução de parte da atividade humana embora a gente consiga nesse dataset inicial melhorar isso a gente sempre trabalha com a possibilidade de erro tanto é que o Victor no melhor desempenho dele tem 99% de acerto ou seja isso é absolutamente acima do que a literatura diz que é bom acima de 80% já supera o humano mas mesmo assim tem o 1% que ele vai errar então qualquer sistema sério de IA tem que ter um mecanismo de anotação de conferência de transparência e daí a gente vai de compliance de governança e tudo mais pra conseguir tratar isso e ir minimizando 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 com o tempo o raciocínio é esse a gente não está isento apesar de ser máquina ela falha falha menos que o homem mas a máquina tem menos empatia que o homem então a gente tem menos tolerância mas a gente sempre precisa trabalhar no momento prévio de arquitetura do dataset de curadoria desse dataset e no momento posterior de controle de erro verificação governança compliance e tudo mais monitoramento e correção então professor seguindo aqui nas perguntas o L Costa fez uma pergunta que eu achei bem interessante ele perguntou sobre a responsabilidade do direito levando em consideração a inteligência artificial como que fica? A gente estava agora no Comped na quinta e na sexta-feira no GT sobre tecnologia discutindo acho que foram dois ou três trabalhos justamente sobre responsabilidade aqui eu reforço o aspecto de vamos dizer assim de abertura de oportunidade do mercado das profissões jurídicas não só a responsabilidade civil as teorias da responsabilidade civil hoje elas não alcançam os impactos da IA não se tem todas as respostas para isso o tratamento por exemplo da responsabilidade consumerista ele é insuficiente a gente fez essas análises a teoria das obrigações ela é insuficiente para isso ela não dá resposta a própria personalidade jurídica há países que defendem que o algoritmo tem a personalidade jurídica justamente para até fazer uma espécie de proteção ao desenvolvedor e não inibir a inovação o fato é que essas categorias tradicionais do direito elas elas têm insuficiências que precisam agora ser desenvolvidas personalidade jurídica obrigações responsabilidade isso que eu estou falando só sobre o ponto de vista de uma análise do direito privado criminologia e assim vai esses momentos de disrupção eles provocam isso e a gente tem que entender isso como uma oportunidade uma oportunidade até para o debate eventualmente regulatório normativo para a gente não tornar muito singela a discussão em querer por exemplo a todo custo da personalidade jurídica ao algoritmo mas daí como é que fica a questão patrimonial não dá tem que refletir e aí eu também de novo o papel das escolas profissionais para desenvolver isso para ter um mecanismo propositivo porque o debate vai ser agora 2020 2021 é para já não se tem se aplica por exemplo o CDC vai ser muito difícil até porque a gente já tem mecanismos de desenvolvimento portanto dentro da cadeia vamos dizer assim cadeia produtiva que são despersonificados então fica um pouco sem suporte isso né professor a gente está quase nos cinco minutos finais então vou ler mais uma pergunta porque como Instagram ele cai depois de 60 minutos eu filtrei aqui as perguntas algumas já estavam dentro do que foi conversado até agora e o Gabi Semin questionou sobre a utilização de dados na fase de treinamento se eles podem criar viés no sistema isso também já foi um pouco abordado e depois ele questiona como é que poderia filtrar esses dados para evitar essa criação de vieses no sistema certo essa é uma boa uma ótima pergunta porque a gente também enfrenta um conceito que normalmente se fala muito da transparência algorítmica e que para nós do direito talvez seja mais fácil de entender do que das outras áreas se questiona muito que muitas vezes o produto daquilo o output não seja tão previsível ou tão explicável e se questiona muito portanto a transparência do algoritmo você tem aquela ideia da caixa preta do algoritmo e o mecanismo por que eu falo que para o pessoal do direito é mais fácil de entender porque entende melhor como que é o mecanismo de decisão veja vamos pegar o caso de uma decisão judicial que faz parte do nosso dia a dia o que de uma decisão judicial que nós temos como transparente o ato interno do magistrado de tomar algum tipo de decisão ou aquilo que ele põe no papel e tem o dever de justificar né então o que nos o que vem ao mundo e aquilo que é questionável e que a gente pode questionar é como o juiz decide a partir do que ele justifica o mecanismo de raciocínio dele eventualmente até está impactado por questões psicológicas experiências de vida alguns ramos do direito da teoria do direito até tentam entender isso mas o que a gente objetivamente se preocupa é como a partir do momento que ele decidiu ele fundamenta isso se ele fundamenta de forma absurda a gente derruba na argumentação basicamente com o algoritmo é muito parecido embora a gente não consiga explicar o interno o resultado do processo que vai externar algum tipo de ação a ação ela é totalmente aferível questionável verificável auditável e todos os outros mecanismos de controle então assim nesse ponto a gente tem um nível de segurança que a gente consegue ter controle sobre isso e que foi a pergunta o viés inicial ele é uma probabilidade mas metodologicamente a gente consegue reduzir e muito reduzir a uma forma de segurança aplicando padrões realmente de referenciais éticos normativos aquilo que tem então metodologicamente você consegue ter um equilíbrio disso e ter algum tipo de vamos dizer assim de solidez é nisso que a gente fala uma IA sólida que ela compõe tanto sob o ponto de vista do dataset de entrada quanto da exteriorização depois mecanismos de controle que basicamente são fundamentais para nós do direito né é interessante isso para a gente ver que a nossa própria atividade decisória opinativa enfim ela já é muito influenciada por viéses do próprio ser humano então a máquina na verdade de certa forma é como se nós funcionássemos como a máquina então tem também viéses na nossa decisão só que justamente por causa da fundamentação a gente acaba mascarando isso e vai se controlando vai se moldando né porque a gente pode ter uma opinião absurda sobre alguma coisa mas a gente percebe se a gente não percebe a gente vai vai sofrer uma percepção de que aquilo não está adequado para os padrões principiológicos do direito então a gente tem essas balizas né essa é a ideia com certeza professor agora a gente está nos nossos acho que três minutos finais aqui pelo meu relógio eu queria agradecer muito em nome da ESA a participação foi uma experiência muito enriquecedora é um tema que realmente a gente precisa fomentar o debate está cada vez mais em alta importante para a nossa profissão além disso gostaria então de passar a palavra se tiveres mais alguma ponderação alguma questão final para falar bom eu te agradeço muito o convite já antes a ESA passa muito rápido né a gente tem sempre muita coisa para falar eu vou depois disponibilizar para você daí você coloca no Instagram da ESA se for o caso alguma coisa assim um QR Code para quem quiser mais materiais a gente tem no doutorial materiais então daí faz um formulário coloca o e-mail a gente manda por e-mail quem quiser os nossos contatos também está ali explicado o objetivo é justamente esse aumentar uma cultura jurídica sobre assim os riscos e os benefícios da IA eu acho que essa iniciativa de vocês é muito muito legal muito oportuna muito obrigado além desse material eu já li alguns livros do grupo do doutor IA são bastante interessantes acho que vai lançar o terceiro agora né tem alguns outros estudos muito interessantes vale a pena quem quiser se aprofundar a gente infelizmente não conseguiu ler todas as perguntas mas acho que de modo geral elas foram abordadas e quem tiver interesse então a gente vai colocar o QR Code para vocês poderem ter acesso ao material uma boa noite professor boa noite a todos tchau 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 tchau